Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão... Mas é o seguinte, gente, vamos entrar em assunto polêmico. Começar 6 da manhã com um assunto polêmico, um assunto que eu sei que tem muito torcedor que não aguentam ouvir, que é o seguinte. O Atlético é um time que tem dificuldade de fazer gol, isso todo mundo sabe, isso aqui ninguém quer debater, ninguém quer justificar. O Atlético tem dificuldade de fazer gol, vários times têm N dificuldades, o Atlético tem essa muito específica. Tem outras também, hora da pressão com o time titular, hora da saída de bola, mas eu acho que o que mais chama atenção e o que mais incomoda é essa dificuldade real de fazer gol. É sempre um golzinho, dois golzinhos, beleza. Acho que a gente chega nesse ponto de entendimento. O outro ponto é o seguinte, o Atlético tem uma defesa muito firme. O Atlético tem uma defesa muito firme. A gente deveria exaltar tanto a firmeza da defesa, a capacidade de não sofrer gols, a capacidade de clean sheet dessa defesa, ao ponto do que a gente critica o fato do time não fazer gols? E a pergunta que eu faço para começar a encabeçar esse vídeo, aonde uma defesa forte, talvez uma das melhores, ou se não a melhor defesa do Brasil, pode fazer esse Atlético chegar? Porque eu fiz uma pesquisa aqui, uma pesquisa que eu acho bem considerável. As melhores defesas de cada campeonato brasileiro. Em 2016, o Atlético teve a melhor defesa do campeonato brasileiro e chegou em sexto. Em 2017, foi o Corinthians e foi campeão. Em 2018, foi o Palmeiras e foi campeão. Em 2019, foi o São Paulo, acabou ficando em sexto. Em 2020, foi o Inter, acabou ficando em segundo lugar. Só não foi campeão por um leve detalhe do destino, 20cm, que afastaram o Colorado do fim do jejum. Mas é o seguinte, cara, o que a gente entende com esses números? Basicamente, ser a melhor defesa do campeonato te garante numa posição de conforto de, pelo menos, estar numa pré-libertadores, times que, se em algum momento não tivesse essa segurança defensiva, tanto São Paulo quanto Atlético, eu acho que seriam times que brigariam bem abaixo. Não sei se eram times pra estarem flutuando nessa zona alta da Tabiana. Então, é uma situação que potencializa times que não têm tantas armas ofensivas. Por exemplo, a gente falou do São Paulo de 2019. Quem foi campeão de 2019? Flamengo. Flamengo era um time com muito mais armas, com muito mais potência. Era Gabigol, era Bruno Henrique, era Rascaeta, era Renier. Era, porra, era um time fantástico, assim. E mesmo assim, sem tantas armas, sem armas que nem o Vice, sem armas que nem os outros colocados que acabaram frequentando o G4, por exemplo, o Santos do São Paulo ali em 2019, era um time fortíssimo. O São Paulo conseguiu se colocar numa zona de pré-libertadores. O Atlético em 2016, a mesma coisa. O Atlético deixou gente que, no começo do campeonato, era colocado na frente dele, pra trás. Então, se a gente olhar assim, ser seguro na defesa, ter uma defesa realmente diferente, é um mérito, assim, que eu acho que a gente não pode negar e não pode não querer exaltar. Porque, cara, o futebol cada vez mais é decidido no detalhe, gente. A gente tem que entender o seguinte. Existe um bando de nerd, que nem eu, auxiliando todos os treinadores do futebol brasileiro, pra achar um detalhezinho que o time demole, pra ganhar um jogo. Sabe? Se é um posicionamento do zagueiro que não dá certo, o futebol é muito mais estudado, a tecnologia mudou a maneira de se competir dentro do esporte. E a partir do momento que essa tecnologia muda a maneira de olhar pro jogo, o que que eu posso parar, pensar, olhar e refletir? Cara, cada detalhe, cada vantagem, precisa ser utilizada. Cada vantagem, cada fiapinho de cabelo que você tá na frente dos seus rivais, você precisa agarra, porra, agarra, agarra a vantagem que você tem, porque os outros times não vão pagar de bonzinho com você, não. Tem muito time aí que queria ter segurança defensiva que o Atlético tem. Muito time aí. E eu falo dos melhores times do Brasil. O Galo não tem essa segurança defensiva, o Flamengo não tem essa segurança defensiva, até mesmo São Paulo, até mesmo Palmeiras, que são times que jogam com três zagueiros, tentam se proteger mais. Cara, vamos pegar a temporada do Atlético. Vamos pegar a temporada do Atlético aqui comigo. O Atlético jogou oito jogos com a equipe principal até agora. Tomou gol em três jogos. Tomou gol contra o Melgar, tomou gol contra o Coxa, tomou gol contra o Cascavel. No geral, foram três gols sofridos. Em cinco jogos, passou sem sofrer gol. O que aconteceu nesses cinco jogos? Vocês sabem? Ganhou todos. Ganhou todos. Mesmo com uma fragilidade ofensiva. Mesmo o time tendo uma dificuldade gigantesca de chegar até o gol. Por quê? Porque um a zero em alguns momentos basta. Obviamente vai chegar uma situação que a defesa não vai garantir a todos os jogos da temporada, que um a zero não vai bastar. E a gente vai se olhar e vai falar, fodeu. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas pega o próprio Campeonato Brasileiro do Atlético da temporada passada. 2020 barra 2021, né? Porque acabou adentrando. Cara, o Atlético começa a temporada no Campeonato Brasileiro sofrendo gols bobos em sequência. Se o Atlético não tivesse sofrido o gol no último minuto do Palmeiras, que foi um deslize defensivo do Halper. As falhas na Vila Belmiro. O gol do Bragantino, que foi uma falha do Santos, mas acho que foi uma falha toda do setor. O gol contra o do Aguilar contra o Fluminense. Eles têm quatro jogos. A gente não perder... A gente, sei lá, empataria com o Santos, empataria com o Palmeiras, empataria com o Fluminense e ganharia do Bragantino. Então, seria mais seis pontos. Se seis pontos, você serve onde o Atlético estaria? A Libertadores. Tendo muito mais dinheiro. Estando muito mais na mídia. Sabe? Então, seria benéfico pro clube inteiro um momento que o Atlético olhou pra sua defesa, tava em crise, precisou da defesa, a defesa não conseguiu... não conseguiu entregar o que o Atlético precisava, gente. Não conseguiu. E agora, vamos olhar pro momento de reação. Momento de reação. Jogo contra Goiás. Jogo contra o Bragantino. Jogo contra o Vaz. Jogo contra o Botafogo. Jogo contra, enfim... N-Times. Jogo contra o Ceará. Jogo contra o Sport. Tô pegando... Pensando nas vitórias aqui no segundo turno do Campeonato Brasileiro. A gente já falou seis jogos. Dezoito pontos. Qual é... Qual a semelhança desses jogos? O Atlético não sofreu gols. Jogos que o Atlético, em alguns momentos, foi extremamente pressionado. Mas o saber sofrer, que a galera bate tanto, garantiu alguns resultados. E resultados importantíssimos. Se o Atlético não tivesse sofrido três gols na Arena Corinthians contra o Corinthians, algo extremamente atípico, era a liberta. Era a liberta. Aí eu fico pensando assim. Construir a defesa que o Atlético construiu, tanto o titular quanto o reserva, não é fácil, cara. Santos Anderson. Dois goleiros de nível. Dois goleiros com presença em seleção brasileira. Pensar aqui times que têm dificuldade com goleiro no futebol brasileiro. O Grêmio tem dificuldade com goleiro no futebol brasileiro. O Inter tem dificuldade com goleiro no futebol brasileiro. Fluminense tem dificuldade com goleiro. Bragantino tem dificuldade com goleiro. Estou botando ali times que brilham na mesma do Atlético. Se não for olhar mais para baixo, a gente ainda tem o Bento. Tem o Léo Link, goleiro de seleção de base. Beleza? Aí zaga. A gente tem Thiago Heleno, Pedro Henrique, Aguilar, Zé Ivaldo, Luan Patrick, Terio, Lucas Halter. Pelo menos seis zagueiros que, dependendo do encaixe ali, entram e dão conta do recado. A gente vê o Pereira, Gustavo Henrique, Bruno Viana falhando todo dia no melhor time do Brasil, que é o Flamengo. A gente vê esses caras falhando, vê esses caras fazendo partidas muito ruins. Corinthians, zagueiros conceituadíssimos. Gil, Gemerson. Sabe? Que não vem conseguindo manter um nível que, por exemplo, o Pedro Henrique, que estava lá, consegue manter. Então, gente, é muito, muito, muito importante. Isso não é só o mérito desses jogadores mais defensivos. A gente pode falar do Richard, mas a gente pode falar da importância do Cittadini, do Karenzinho, do Carlos Eduardo, do Kaiser, do Nicão. O jogo contra o Melgar, que eu acho que foi a derrota mais doída da temporada do Atlético, foi um momento que, o que aconteceu? Quem errou na marcação, o Nicão. História na defesa. Então, precisa ser todo mundo marcando, todo mundo se dedicando, todo mundo jogando junto, para criar um cenário quase cinérico para você ter uma defesa que consiga te botar numa situação de conforto nas competições. A gente vai começar agora uma Copa do Brasil. A gente vai começar agora uma Sul-Americana. Se a gente seguir não sofrendo gols na maioria dos jogos, pelo menos a gente leva para os pênaltis. E no pênalti, o Santástico se garante. Até mesmo a Copa do Brasil que a gente ganhou, cara. Até mesmo a Copa do Brasil que a gente ganhou. Se a gente não tivesse sofrido tantos gols, nossa vida seria tão mais fácil. Isso porque a gente está falando só do momento defensivo. Porque Thiago Heleno ajuda um absurdo na construção do Atlético. A gente tem laterais que puta que pariu. Como eu falo, o Atlético é o time que tem mais influência dos laterais no jogo do Furacão. Então, saber sofrer a potência defensiva do Atlético precisa sim ser exaltada. Beleza? Tamo junto, rapaziada.